Atenção! Atenção! Em frente às tribunas especiais, o orador vai se defendendo, cá por fora avança Quinto de Treviso, tomam a segunda colocação e avançam para cima do orador, o orador se defende lá por dentro, avança Quinto de Treviso, Beijoquinha próximo em terceiro, Lodido avança em quarto na ponta, Quinto de Treviso, o Beijoquinha avança sobre o orador na luta pela segunda colocação, Quinto de Treviso firme e fácil, o Beijoquinha avança por fora, tenta a segunda, cruza uma faixa final, Quinto de Treviso, talvez lá por dentro, o orador ainda em segundo. Depois, Beijoquinha, até os demais, vamos aguardar o placar.